Eu quero te contar um segredo que poucas pessoas conhecem, que uma vez aplicado dentro da tua estratégia, tanto de geração de demanda quanto de vendas, pode mudar radicalmente o seu jogo. Eu quero te mostrar como é que você usa o LinkedIn para gerar negócio, gerar venda de verdade. Meu nome é Thiago Reis e aqui na Growth Machine a gente ajuda empresas a alavancar o seu faturamento usando estratégias de vendas, ferramentas e processos com o objetivo de gerar mais resultado com menos esforço. Cara, um dos pontos que muitas pessoas me procuram, tanto me convidando para dar palestra, quanto para ter ajuda dentro do teu processo comercial, é como criar uma boa estratégia de uso do LinkedIn. Se você não sabe, o LinkedIn é uma rede social B2B. Na verdade, ela é a maior rede social B2B. 50% de todos os profissionais do mundo estão dentro do LinkedIn e no Brasil especificamente a gente tem 36 milhões de perfis de pessoas dos mais variados segmentos que você consegue usar a rede, tanto para ter informação dessas pessoas, quanto para se conectar com elas e para tentar vender para elas. No passado, um ponto muito relevante da história do LinkedIn, e na minha opinião foi onde surgiu essa grande oportunidade, foi que a Microsoft adquiriu o LinkedIn por uma fatia absurdamente alta em 2016 e eles passaram a investir mais no LinkedIn para ser uma ferramenta de vendas. Até então, ele era uma ferramenta muito utilizada pela área de recurso humano das empresas, principalmente para localizar os talentos. Então, não tem jeito. Ele era efetivamente uma ferramenta de RH. Com essa virada, aconteceram duas coisas. Primeiro, começou a se evoluir muito a ferramenta de vendas do LinkedIn. Cada mês tem algo novo. Daqui a pouquinho eu vou para a minha tela e vou mostrar para vocês como que você usa o Seus Navigator, que é a ferramenta de vendas. E segundo, o LinkedIn passou a privilegiar muito a produção de conteúdo. Surgiu o título dos top voices, que são as pessoas que produzem conteúdo relevante. Eu, particularmente, usei muito a estratégia de conteúdo viral, que é um conteúdo que aumenta muito o teu alcance, porque muitas pessoas visualizam a tua publicação a partir de algumas estratégias que no próximo vídeo eu conto para vocês. E aí, o que você consegue fazer e o que eu quero compartilhar contigo? Primeiro, eu quero te mostrar como é que você usa a ferramenta do Seus Navigator para fazer uma busca, para você localizar a pessoa que você quer. Segundo, como é que você estuda a empresa e estuda a pessoa, para saber se aquela pessoa está num bom momento para você abordar ela. Terceiro, como é que você manda um e-mail para ela. Então, como é que você faz para mandar uma mensagem por dentro do LinkedIn. E, por último, o que você precisa fazer de acompanhamento. Como é que são os touchpoints. Como é que você monitora o quanto aquela pessoa está engajada ou não está dentro da ferramenta. Porque não é apenas vender, é você manter um network ativo. Duas coisas. Eu vou para a tela do meu computador, mas eu quero te fazer um desafio. Primeiro, se esse vídeo chegar a 100 comentários, eu vou liberar um curso gratuito de como você otimiza o teu perfil do LinkedIn para ter mais resultados. Então, como é que você faz isso? Já como é que eu faço para fazer esse vídeo chegar a 100 resultados? Um, cara, manda para os teus amigos, joga no grupo de vendedores, compartilha ele no Instagram, compartilha ele no LinkedIn, pede para o máximo de pessoas vêm aqui comentar. Bateu 100 comentários, eu vou compartilhar contigo o meu curso de como utilizar um perfil para ter mais sucesso. Agora eu vou para a tela do meu computador. Então, galera, explicando especificamente como é que a gente usa o LinkedIn. Nesse momento eu já estou no meu LinkedIn logado. Aqui está o meu perfil, aqui está a estrutura de publicação, a minha feed de mensagens. Então, aqui eu consigo ir analisando o que tem de conteúdo, tanto das pessoas que curtiram. Aqui no cante, uma coisa nova. Ele me mostra os meus grupos, quais são as hashtags que eu acompanho. Eu posso visualizar todas ou adicionar outras. E aí eu vou vendo as publicações e vídeos e coisas que as pessoas publicaram. Aqui na parte de cima, ele me mostra as minhas notificações. Como eu produzo muito conteúdo, uma coisa que eu te aconselho é você estar sempre interagindo com as pessoas que estão comentando e curtindo as tuas publicações. Então, eu clico aqui, eu consigo ver no meu histórico quem foi que comentou, quem foi que publicou. Dependendo de quem foi a pessoa, é uma oportunidade de você já ir puxando assunto, de você já tentar prospectar aquela pessoa e tudo mais. Então, eu vou vendo aqui quantas pessoas, o alcance e tal. Bom, se você me acompanha no LinkedIn, você sabe que eu produzo muito conteúdo. Então, por exemplo, um dos tipos de conteúdo que eu produzo é um conteúdo em vídeo. Esse mesmo vídeo no Instagram, eu estou impulsionando ele, eu estou fazendo uma série de ações com o objetivo de fazer ele chegar em mais pessoas e não chegou nesse número de visualizações. Aqui no LinkedIn, já passou de 4 mil. No Instagram, está em 5 mil e pouquinho, com todas essas relações e comentários. Depois, eu poderia ver um por um quem são as pessoas que estão interagindo com o meu conteúdo, tentar trazer ela para algum tipo de conversa e tudo mais. Entendeu? E ir interagindo, agradecendo e tudo mais. Bom, só para fechar, esse é o meu perfil do LinkedIn. Meu perfil, cara, ele é todo otimizado. Então, essas palavras-chave aqui me ajudam a ter mais visitas. Aqui no banner, no fundo, eu estou sempre anunciando o meu próximo evento presencial. A minha foto é uma foto profissional que eu otimizei usando algumas ferramentas. Aqui embaixo, se você for ver, está vendo? Meu perfil foi visitado por 10 mil pessoas. Eu apareço mais ou menos mil resultados de busca. Então, vai mostrando todo o meu engajamento. Nesse momento, eu tenho 33 mil seguidores. Bacana. Então, fechamos. Essa aqui é a parte gratuita do LinkedIn. Você consegue fazer busca? Você consegue. Por exemplo, eu quero achar vendedor. Ou vamos atrás de um gerente de vendas. Eu quero achar gerente de vendas. O que você pode fazer? Filtro gratuito. Você pode trazer pessoas que são sua conexão. Então, a primeira conexão é pessoas que estão conectadas contigo. Segunda conexão são pessoas que são contato dos seus contatos. E terceira conexão são pessoas que você não está conectado nem no segundo nível. Então, imagina que eu quero saber só as pessoas que eu ainda não conheço. Então, eu vou lá e trago a segunda e a terceira conexão. Deu 4 milhões de gerente de vendas. O que eu quero fazer, cara? O meu próximo evento é no Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro. Já faço o filtro aqui e aplico. Então, com o cargo gerente de vendas no Rio de Janeiro, tem 32 mil pessoas que eu não estou conectado. Então, eu poderia ir atrás de conectar um por um. Qual é a grande desvantagem desse filtro? Eu não consigo saber qual é o mercado dessa pessoa, qual o segmento. E eu vou gastar um pouco mais de tempo chegando até as pessoas certas. Agora, por outro lado, se a gente for para o Sales Navigator, que fica aqui no cantinho, eu tenho muito mais ferramenta. Eu tenho muito mais capacidade de usar isso tudo. O que a gente consegue fazer no Sales Navigator? De cara, eu consigo construir uma lista. Aqui, ele tem um feedzinho que ele mostra as pessoas que eu estou interagindo, as pessoas que eu estou em contato. Mas beleza. Vocês viram lá que eu quero vender para pessoas que estão no Rio de Janeiro. Então, eu vou colocar aqui no Sales Navigator. Primeiro. Ele já foi para uma busca minha. Vamos lá. Você consegue salvar as suas buscas. Então, cair na barra de busca. O que eu vou fazer aqui? Localidade. Eu já falei com vocês que eu estou. Deixa ele terminar de carregar. Beleza. Eu quero pessoas do Rio de Janeiro. Ah, já trouxe. Então, o que ele fez? Ele trouxe um último filtro que eu usei tem pouco tempo. Então, eu consigo ver aqui. Estou trazendo segunda e terceira conexão. Pessoas que eu não estou conectada. Eu vendo muito bem para empresas de tecnologia. Empresas de marketing. Eu vou até incluir mais uma aqui. Que é tecnologia da informação. Então, aqui na ponta de setor. Te permite trazer setores que você entende que estão dentro do teu perfil de cliente. Ou setores que você entende que você vende melhor. Você poderia buscar por uma empresa específica. Então, imagina. Eu quero vender só para Oi. Você poderia ir atrás da Oi. Localidade. Você poderia botar o país. Eu botei a região. O LinkedIn adicionou. Tem pouco tempo. O município. Mas não funciona muito bem. No Rio a gente tem um banho em Araruama. Você já deve ter reparado. Bom. E aí eu posso ver outros filtros que ele possui. O que ele permite? Pesquisar por palavra-chave. Se o lead tem uma conta ativa anterior. Então, por exemplo. Se ele está salvo em alguma busca minha ou não. Idioma que o cara fala. Nome. Sobrenome. Nível de experiência. Quantos anos o cara está no cargo. Quantos anos ele dá na empresa atual. Então, imagina que você vende bem para a pessoa que está de 1 a 2 anos na empresa atual. Olha, meu resultado já caiu para 73. Vou botar de 3 a 5. Já aumentou mais. Então, deixa eu tirar. 137. Aí você consegue saber quanto tempo está a pessoa. Número de funcionários. Eu estou pedindo empresas maiores. Eu quero empresas que tenham mais de 200 funcionários. Tipo de empresa. Pode ser uma empresa de capital aberto. Uma empresa de capital fechado. Autônomo. Não governamental. Para quem vende para a ONG e tal. Empresa atual. Eu poderia... Está vendo? Ele está me mostrando quais são as empresas que eu tenho aqui. Dentro dessa minha estrutura. A empresa anterior. Seja um usuário. Se ele está... Quanto tempo ele está no LinkedIn? De 1 a 3 meses. Vamos ver de quantos caras eu tenho aqui de 1 a 3 meses. Só tenho 4. Se ele participa de algum grupo. Tá? Se tem algum marcador específico. Tá? Então eu marco os meus prospects. Por exemplo. Se está com uma campanha... De... Workshop para empresas de software. Poderia marcar todos os caras que são diretores de software. Se tem uma palavra-chave no conteúdo publicado. Tá? Então eu posso... Poderia botar... Outbound. Vamos ver se alguém publicou alguma coisa com a palavra Outbound. Zero resultado. Com... Inside Sales. Vamos ver. Vendas. Zero. Esse é um filtro novo. Provavelmente ele deve estar sendo aprimorado ainda. Bacana. Então a primeira coisa. Eu cheguei a... 995 pessoas dentro desse filtro que eu estou buscando. Eu posso salvar essa pesquisa. Tá? Salvo aqui. Então dou um nome para ela e depois eu posso voltar com mais facilidade. Então... Líderes. Vendas. 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 O que que acontece? Quando você tem esse save... Você pode parametrizar de quanto em quanto tempo você quer alerta. Tá? E... Toda vez que entrar mais uma pessoa nessa parametrização, ele vai te trazer aqui. Então imagina. Uma pessoa foi contratada. Ela vai aparecer aqui como tendo entrado por essa indústria. O que que ele mostra? Primeiro. 17 pessoas mudaram de emprego nos últimos 90 dias. Normalmente, esses são leads quentes para a maioria dos negócios. Você consegue vender muito bem para quem mudou de emprego recentemente. Então, ó. Gerente da conta ative. Gerente da e-talent. Então, são pessoas que seria uma boa dar uma prospectada. Pessoas que publicaram nos últimos 30 dias no LinkedIn. São pessoas ativas. Você sabe que esses caras estão usando. Desses 995, vai ter uma parcela dessas pessoas que não estão se logando. Mas essas pessoas, você sabe que elas estão ativas. E... Pessoas que têm experiência semelhante a minha. Tá? Então, pessoas que tiveram uma vivência parecida com a minha. Essa função, ela é boa para você criar rapport, para você prospectar. Tudo mais. Deixa eu ir para os caras que mudaram de emprego nos últimos 90 dias. Esses são caras bons para eu ir atrás. Aqui, eu já estou falando de empresas que têm mais de 200 funcionários. Então, eu sei que não são empresas pequenas. Vamos lá. Gerente de relacionamento. Analista comercial. Gerente de contas. Gerente de novos negócios. Diretor de vendas no Odia. Ó. O André iniciou há dois meses como gerente de vendas no Odia. Vamos dar uma olhada como é que está o Odia? Bacana. Então, o cara foi da Editora Globo. O cara mudou de vários. O que acontece? Eu fechei recentemente negócio com um importante jornal. Então, existe aqui uma oportunidade. Antes de eu ir atrás do André, de tentar vender, o que eu vou fazer aqui, gente? Primeiro, eu vou ver o que eu tenho de conexão em comum com ele. Tá? Bacana. Então, eu achei aqui, ó. Pessoas que podem abrir a porta para mim. O Pedro Gonçalves é um cara que é meu contato. Que eu posso pedir, cara, me apresenta o André. O que mais que eu posso fazer? Eu posso ver quem tem experiência semelhante. Eu posso analisar há quanto tempo. Ele está há três meses. Ele era gerente de vendas. Ele era gerente na Vertene Projeto. Então, bacana. Eu analiso o que eu tenho de conexão em comum. Quem pode ser a melhor pessoa para abrir a minha porta. Ele não teve atividade nos últimos 30 dias no LinkedIn. O que me deixa um pouco preocupado em relação a prospectar esse cara. Não vou prospectar nele. Eu vou voltar para a minha busca. E vou tentar achar uma outra pessoa. Clico aqui na minha lista. E vou na minha lista de leads. Então, eu volto para aquela mesma pesquisa que eu já tinha criado. Beleza. Vamos ver aqui um cara de software. Então, eu vou fazer aquele mesmo filtro. Só que agora eu vou pegar pessoas que publicaram nos últimos 30 dias. Tem 61 pessoas que publicaram nos últimos 30 dias. Essas pessoas, eu te aconselho a começar por elas. Porque elas estão engajadas dentro do LinkedIn. Então, a chance dessa pessoa te responder é muito grande. Gilberto Garcia. Esse cara está perfeito para prospectar. Abri ele em uma segunda aba. Primeiro. Vamos ver quem pode me apresentar o Gilberto. Sócio diretor da Havana. Sócio diretor da Resultado. Gestão. Consultoria e Marketing de Comunicação. Tem 276 conexões compartilhadas. Caraca, a gente conhece muita gente em comum. Eu posso visualizar todas as pessoas. Isso aqui a gente chama de Warm Introduction. Warm Introduction é você conseguir alguém que possa abrir a porta para você. Então, eu tenho 276 conexões compartilhadas com ele. O que eu posso ver? Pessoas que estudaram com o Gilberto. Tá, bacana. Deixa eu ver pessoas que trabalharam. Eu não tenho ninguém que trabalhou comigo e trabalhou com ele. Tem pessoas que participam dos mesmos grupos. Bacana. Vou analisar há quanto tempo. Então, ele está um ano e um mês como executivo de contas da TS Market. E é diretor também da Software Aquário há um ano. Deixa eu dar uma olhada. Essa TS Digital Marketing. O que ela faz? Então, a segunda coisa que eu queria te ensinar é isso. Fizemos a pesquisa. Analisamos um pouco o perfil do Gilberto. Agora, eu vou analisar um pouco essa empresa que eu estou vendo. O que eu consigo ver nessa empresa? Ele consegue me mostrar o número de funcionários. Tem cinco funcionários no LinkedIn. Não é uma empresa grande. Na Notícias Insights, não vai funcionar porque a quantidade de funcionários é muito pequena. E aí, de novo, esse não está sendo uma boa oportunidade para eu prospectar. Diretor de vendas da Orla Rio. Vamos ver. Vamos entender aqui a Orla Rio. Já vou direto analisar a empresa. Ele está como diretor de vendas há três anos e cinco meses. Deixa eu ver se a Orla é uma empresa maior. Então, assim, um dos pontos fracos do LinkedIn naquela busca é que, muitas vezes, ele traz pessoas, ele vai trazer, se a pessoa passou por uma empresa grande. Você vê lá que, no exemplo anterior, no Gilberto, ele passou por uma empresa que tinha mais de 200 funcionários, mas a empresa que ele estava atualmente só tinha cinco. Então, ele acaba trazendo uma informação que é real, mas que não é o que eu estava buscando. Está vendo? Orla Rio, beleza, de 51 a 200. Aqui, eu já começo a ter várias coisas legais. Primeiro, o que ele me mostra? Se eu tenho alguma conexão, quais são os caras que eu tenho que falar. Então, tem o diretor de trade e vendas e o diretor de vendas. Aqui tem notícias e insights. Então, eu consigo saber. Outra coisa, se ele está aumentando ou se ele está diminuindo o número de funcionários. Eu vou botar nos últimos dois anos. Aumentou em 8%. Dá para eu ver aonde que ele está aumentando. Está vendo? Os caras investiram legal em vendas. Art, design, jurídico e marketing foram dois setores que diminuíram. O que essa empresa faz? É uma empresa ligada à prefeitura do Rio. Bacana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar no Guilherme e vou mandar uma mensagem para ele. O que eu vou falar? Olá, Guilherme. Tudo bom? Cheguei até a Orfua Rio via LinkedIn e notei que estão em expansão. Gostaria... Vou realizar uma palestra gratuita no New York, Carioca. E gostaria de te convidar e convidar ao seu time. Vou falar sobre algumas estratégias que temos utilizado em nossos clientes para aumentar vendas. Posso te mandar um convite? Beleza. Então, o que eu fiz? Estou puxando assunto. Estou falando que achei ele via LinkedIn e que estou mandando um convite via e-mail do LinkedIn. Então, o que é esse e-mail, gente? O e-mail... Quando você é um usuário pago dos seus navegados, você consegue mandar até 20 e-mails para pessoas que não são suas conexões. Então, vou gastar o meu e-mail. Tá? E... Foi. Então, fiz um convite. Se ele me responder, eu recupero esse e-mail. Se ele não me responder, esse e-mail é perdido. E aí, já era. Não tenho o que fazer. Então, bacana. Já mandei essa prospecção. Então, o que eu queria te mostrar? Como que a gente faz uma pesquisa? Como é que a gente analisa a pessoa? Como é que a gente analisa a empresa? Se ela está no momento de você abordar ou não? O que é o warm introduction? E como é que você manda uma mensagem? Além disso, cara, o que eu te dou de dica? Tenta se conectar com a pessoa. Eu já mandei um convite para ele e ele ainda não o aceitou. Eu posso visualizar ele lá no LinkedIn. Por que eu deveria visualizar ele no LinkedIn? Isso é uma maneira de você criar empatia. Você pode interagir com o conteúdo dele. Você pode adicionar ele. Participar de grupos que ele participa. Interagir com a publicação dele. Tudo isso você está fazendo para chamar a atenção da pessoa. Então, pensa que nesse processo de prospecção social, o teu grande desafio é chamar a atenção das pessoas. Eu já tentei adicionar ele. Está pendente e tal. E é isso aí, galera. Então, aqui eu só iria interagir um pouco mais com o conteúdo dele. E agora eu volto para a minha câmera. Se eu pudesse te dar uma última sacada, um último segredo, eu diria o seguinte, cara, foca na produção de conteúdo. A minha empresa, a Growth Machine, existe hoje graças à estratégia que a gente criou no LinkedIn. Durante as quatro primeiras edições do nosso workshop, a venda foi 100% feita por dentro do LinkedIn. Seja com publicações virais, seja com prospecção dentro do LinkedIn. Então, assim, produza conteúdo. Cria uma identidade. Cria uma marca pessoal forte. Se posiciona como referência. E não tem outra maneira de fazer isso, se não usando conteúdo. Dá uma olhada. Se você ainda não me segue, meu perfil está aqui embaixo nos comentários. Vai lá no LinkedIn, me adiciona, analisa a maneira como eu produzo conteúdo, o engajamento que eu gero dentro das minhas publicações. Segunda coisa, a gente criou um curso gratuito de como usar o LinkedIn para ter mais sucesso. Nesse curso eu vou falar sobre perfil, vou falar sobre mensagem, eu vou falar sobre quatro pontos muito importantes que você precisa estruturar para efetivamente conseguir ter uma boa estratégia de vendas sociais. Estou deixando o link aqui embaixo. Se inscreve, é um curso gratuito. Aproveita, coloca tudo isso em prática. O que você achou desse conteúdo? Você gostou desse vídeo? Cara, deixa sua curtida. Estou com o desafio dos 100 comentários. Se chegar a 100 comentários, eu vou mandar pessoalmente para cada uma das pessoas um link para o meu curso gratuito de como otimizar o seu perfil. É um curso mais completo do que o curso gratuito, mas tenho certeza que vai te ajudar. Não vai ser o YouTube no canal? Se inscreve, marca no sininho para ser notificado. Me ajuda a te ajudar. Avisa o YouTube que você achou esse conteúdo relevante, porque isso vai fazer com que ele chegue mais vezes para você e toda vez que você entre no YouTube, tem lá um vídeo novo meu para você assistir e conseguir alavancar ainda mais os seus processos comerciais. Vamos para cima! Vamos lá!